Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do Zang Então na última parte a gente está com a cidade de Gorcel e agora estamos em caminho até Kohone Já que derrotamos o exército da Bretonha, acredito que o caminho até lá deve estar completamente limpo Eu não vou poder fazer nada aqui no momento, além de passar o turno Eu tenho que recrutar minhas duas vandades que eu perdi ainda Eu vou tentar aqui antes de passar o turno pedir paz de novo com o Morgor para ele parar de atacar meus vassalos Porque isso realmente está me enchendo o saco 7 mil você aceita? Beleza Agora ele não está mais em guerra com nenhum dos meus vassalos, tive que dar uma grana para ele Mas pelo menos assim ele para de atrapalhar meus vassalos a se expandirem e eles podem me ajudar a invadir o velho mundo Vamos passar o turno aqui Hoje vou falar para vocês sobre os seguidores de Zlanesh Zlanesh é o deus do escuro ou deus do caos mais novo de todos os quatro E ele é conhecido por ser o deus do amor, deus da paixão, deus do prazer, deus das luxúrias E ele não é muito venerado pelas regiões, pelas tribos norsca Porque tudo que as tribos norsca fazem é para a sua sobrevivência Então eles não tem tempo para pensar nessas emoções de luxúria, prazer, paixão e afins Então ele é mais venerado pelas regiões ao sul, as próprias cidades do velho mundo das outras facções Porque é só aqui que você pode se aproveitar do prazer de uma boa comida, prazer de uma boa companhia e afins Ele também é conhecido como deus do orgulho, por outro lado né, ele é o deus da paixão mas também é o deus do orgulho Então meio que uma faca de dois gumes E ele também é conhecido como o príncipe do escuro Ou dark prince né, em inglês E isso fecha o nosso panteão dos deuses do caos, são apenas esses quatro Os mais importantes né, com certeza deve ter mais aí, alguns demônios que devem ser venerados também Mas os principais são esses quatro que eu falei pra vocês Então na próxima parte a gente vai contar mais um pouquinho sobre a história do caos Mas por enquanto ficaremos de buenas Agora o Morgor vai sair de lá, minhas tribos vão poder se expandir em paz A gente só foi lá pra me atrapalhar mesmo Possivelmente a gente vai encontrar alguns exércitos do império aqui perto também Que faz tempo que não aparecem os exércitos do império Tinha um lá perto do Kisleve né, mas provavelmente deve ter outro aqui pela região de Reikland Acho bem difícil eles abandonar a cidade A Varg pegou uma cidade ali já Beleza, e vamos vir até aqui Montegamos a facção de Artois, montando um exército em Hillheart É bom a gente ter essa linha de visão de campanha grande que a gente consegue ver bem longe as cidades Daí eu posso recrutar já os príncipes aqui do... Do príncipe do escuro né, então a gente vai fazer isso Mas só vou demorar dois turnos pra recrutar eles né, esse que é o problema Vou demorar dois turnos pra recrutar um Guerreiro do Caos também né, então não tem problema nenhum Já vou aproveitar e melhorar esse aqui então Aumentar a renda que eu ganho Poderia até tirar esse Guerreiro Salteador, acho que vou fazer isso Pra recrutar mais um deles, desse Guerreiro do Caos Afinal o Guerreiro do Caos é muito superior a esses salteadores simples Mesmo eles não sendo... De armas grandes e dano da Tarker Furante Mas daqui a pouco vou poder recrutar eles Então vamos passar o turno O Alemburg está com uma guarnição decente aqui também, 15 Kasrak, o que eu posso fazer pra você? Aliança militar, no momento não estou interessado Cuido das suas Guerres que eu cuido das minhas Nessa campanha do Caos eu também estou jogando Guerreiro de Mod De colocar muralhas pras tribos Norsk agora né, então A renda que eles vão me dar agora vai ser um pouquinho superior ao que eles estavam me dando antes Já que a economia nunca era o forte de Norsk E como eu disse na minha campanha do Norsk, é um negócio que eu não faria questão de Ter um mod, mas não tem um mod que só dá a muralha pras tribos Norsk Então eu vou jogar com ele assim mesmo É bom que dá chance de manter outro exército Possivelmente o forte que eu vou construir de Guerreiros do Caos Eu vou colocar na província de Coronet Vou deixar ele ali gerando dinheiro pra mim Quando eu devastar a cidade E depois com esse dinheiro que ele vai gerar eu vou construir outro exército E aí 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 Trazer você pra cá, vem aqui e ataca a Guardição pra mim No próximo turno a gente já vai ter recrutado nossas unidades E vamos poder atacar a Maremburgo O que eu gasto pra fazer mais um negócio aqui? Dois de crescimento Nossa, já vão vir no nível 12 Se eu montar mais aerta, aí sim Pensando se eu pego o Sigvald Já faz sentido eu pegar o Sigvald Já que eu estou venerando Slanesh Então acho que eu vou pegar ele mesmo E esses regimentos aqui que eu tenho dos Guardos do Espelho Servem o Sigvald de graça Então não custa nada de renda pra manter Igual esses Espadas do Caos que servem o Arkham de graça Vamos passar o turno de novo Já que não tem muito o que fazer Tem um pequeno exército do Império vindo aí tentar defender suas cidades Já feriram o meu agente Dê uma olhada lá no Brechó Ver se tem algo do seu interesse O que mais? Temos o Padrekin Que você pode ajudar o canal com doações de até R$1 por mês Esse dinheiro é usado pra comprar DLCs, jogos e equipamentos pro canal Pra tentar melhorar cada vez mais pra vocês Então se possível Dê uma olhada lá Se você for maior de 18 Obviamente ou com o consentimento dos seus pais Porque senão não tem como você fazer a doação E se você não tem como realmente fazer a doação Não tem problema nenhum Você já me ajuda divulgando vídeo E dando like no vídeo Divulgando vídeo pra algum amigo seu Pra me ajudar a chegar nos primeiros mil inscritos Que ainda estão um caminho bem longe até lá Mas a gente vai chegar Se cada um de vocês, por exemplo, divulgar o vídeo pra 5 pessoas Mesmo que dessas 5 ou 3 se inscrevam Já vai crescer bastante o canal Então mesmo que a pessoa não vá assistir o vídeo Só de se inscrever já tá me ajudando bastante Então se vocês puderem divulgar aí os vídeos pra 5 pessoas Agradeceria muito Tá, o Monor subiu de nível Vamos colocar agora Especialista Na verdade O inimigo E o Pêndulo Já temos nossas unidades aqui recrutadas Nossa renda desceu bastante após recrutar tudo isso Então sem mais delongas Vamos vir aqui pra Marenburgo E eu não preciso lutar E eu não preciso lutar Vou guardar a luta pra cidade de Kohrone Então vamos só resolver aqui Assim eu até perco menos unidade Eu vou devastar pro Eu vou devastar pro... Tizente Pra eu ganhar... Taxa de pesquisa Assim eu vou pesquisar as coisas mais rápido Então Archeon pra você agora Hum... Vamos colocar O Senhor do fim dos tempos Que aumenta a sua aura de liderança E no último ponto aqui vai dar muita coisa Caraca, é muita coisa mesmo Enfim Vamos ficar... Essa aqui ou não Não vai mudar nada Então vamos... Só ficar nessa instância aqui Pra terminar a pesquisa nesse turno E já vamos vir aqui pra Gurugzint Pegar a última cidade deles E depois ir direto pra Kohrone Vamos passar o turno de novo Tô só esperando atualizar o mod Dos rituais Pra eu fazer aquele rito que Vai nascer um exército Pra me ajudar aqui Porque por enquanto Ele não atualizou Tô verificando todo dia Sempre que eu vou gravar Eu verifico antes Eu faço um teste Antes da gravação Pra ver também se Por algum milagre Tá consertado Mas por enquanto Não tá funcionando Então infelizmente Não dá pra fazer nada A gente tem 5 agentes Perto do nosso exército Imagina esses 5 Todos eles usando Atacar na unidade Não tem exército que sobreviva Apareceu uma tribo de Orgs Aqui hein Se eles pegarem a cidade Eu vou transformá-los em vassalos Opa Apareceu uma tribo de Orgs Agora sim, está declarando guerra nas facções certas, chega de perder tempo com quem está querendo destruir o mundo igual você Varg perdeu a cidade que eles pegaram ali, Midland já tomou de volta Mas meus amiguinhos orcos não conseguiam fazer nada, perderam ali para a cidade Estandarte do escuro, guerreiros do caos portam bandeiras sombrias, ostentando insígnias e runas que agonizam como se estivessem vivas Manutenção mais 2% e liderança mais 3% A gente vai pesquisar o que? Renda de spoilers mais 10% Vamos para a renda de spoilers, pegar dinheiro de batalha nunca é demais Acho que vocês não tem muro aqui ainda, ou tem? Não tem Então eu vou atacar grubus indians antes de atacar coronet, porque o exército coronet já está cheio Acho que essa eu vou lutar, é só para a gente dar uma olhada nesses guardiões do príncipe negro E a última cidade de Marenburg também, mesmo o exército estando lá atrás, vamos ver nossos príncipes em combate Agora nossa fantalha está de respeito aqui, só temos guerreiros do caos na linha de frente Então já vamos colocar todos vocês aqui Nossos guerreiros do caos do movimento fica aqui, escolhidos na esquerda Vocês aqui do príncipe aqui, calma que eu já vou dar um zoom deles para a gente dar uma olhada Meus lobos fiquem aqui, meus salteadores aqui também, crias do caos aqui Vocês aqui, objetos fiquem aqui, espadas do caos fiquem aqui, vamos dar uma olhada aqui em vocês Eu achei que vocês usavam a espada, mas aparentemente vocês gostam de brigar na base da mão né Ou seja lá o que foi isso que está no braço de vocês aí, que é uma mão, isso com certeza não parece ser Então vamos começar aqui, não é um exército muito grande deles né, mas vai dar para a gente se divertir um pouquinho Vocês podem vir aqui, vocês aqui, escolhidos aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui Onde vocês conseguirem atacar pode ir Não, ninguém vai viver Um Archeon, agora que eles estão se aglomerando, a gente vai jogar uma magia Nossos queridíssimos raios por furantes de fogo, tudo vem lá do céu E lá vem eles e... Espadas do caos aí pra cá O bizarro é que se ficar muito longe da câmera, o fogo dele lá não renderiza, se eu chego perto renderiza o rumo Vamos ver nossos objetos sem cabeça, sem braço Lobos podem vir aqui Todo mundo correndo já, então a batalha praticamente acabou Nossos príncipes estão aqui perseguindo, eles parecem objetos Só que eles são muito mais bonitinhos já que eles tem perna e braço E... cabeça Que também tava faltando em outro exército Espada do caos em perseguir essa galera aqui agora Os príncipes aqui também Música Batalha-de-se Só os sacerdotes aqui e acabou a batalha Acabou Acho que acabou A batalha de cidade não precisamos nem nos preocupar Vamos só encerrar Beleza, vamos devastar agora Poderia subjulgar Maremburgo Mas não vejo porque Assim, pensando bem Maremburgo é conhecido por ser bem Egoísta, mesquinha E não se importa com ninguém do Império Então se eu subjulgasse eles Eles com certeza poderiam ser Ótimos servos do Islanesh Porque se você parar pra pensar Eles até servem Islanesh Indiretamente Acho que seria legal ter uma facção do Império como vassalo É, vamos fazer isso Maremburgo agora serve a Islanesh Como com certeza já servia Antes de eu fazer isso Vou aproveitar Vou acampar aqui Ahn Eu poderia ter colocado um dos meus Guerreiros do Caos aqui Mas acho que não vou ter tempo O exército do Leon Tá bem ruim também Então não vou nem me preocupar tanto com isso Quem subjulgar o nível aqui Que eu não olhei Rivaldi Vou colocar bônus de vestida E força da arma Agora Agora a gente tem aí Nosso Servos humanos de Islanesh Que eles só precisavam que a gente guiasse eles no caminho certo Eles já sabiam que estavam servindo Ahn Depois esse aqui vai melhorar o que? Guerreiros do Caos de novo Cavaleiros do Caos, Cavaleiros do Caos Ok Tem alguma tecnologia aqui pra cima Da qual eu não consigo ver Vou ter que diminuir o HUD Só pra enxergar essas pesquisas Mas depois eu dou uma olhada Porque provavelmente não é nada de interessante O Marimburgo tá com um exército cheio aqui Metade de um exército Então eles conseguem repor As perdas que eles tiveram De cidade É verdade Se você morava a pensar também Deve ter muita cidade aqui do sul Que já venera o Caos Mas Ainda não veneravam abertamente Com medo de ser destruídos por outras facções Mas agora que o Escolhido Eterno chegou Eles não tem outra opção A não ser Assumir que eles veneram os deuses do Caos Então o Marimburgo Pelo menos nas províncias do Império É o melhor candidato pra Nos servir aqui Vamos lá 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 Vamos lá. Beleza, o Coronet tá se aproximando daqui, não vou deixar eles chegarem muito perto né, se quiser brigar comigo fica à vontade, já estou aqui esperando, infelizmente eu não tenho emboscada como Guerreiro do Caos, se tivesse ia ser muito bom, vamos vir até aqui, dar uma acampada de novo, preciso de mais um turno só de crescimento pra melhorar aqui pra pegar escolhidos, aí depois que pegar escolhidos é só dar adeus, porque vai ser difícil E segurou o exército do Argyon Maremburgo, vou deixar você aí de Buenas por enquanto, quando tem falta pro meu carinha se recuperar, dois turnos Vou passar o turno, e no próximo a gente ataca com o Runei Maremburgo Maremburgo tá bem grande aqui Maremburgo tem que se cuidar, senão vai perder a cidade Maremburgo 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 Mas a maioria deles é tudo camponeses, então, vai ser meio difícil os Guerreiros do Caos perder pra camponeses Maremburgo já tá correndo, porque viu os exércitos do império Infelizmente Eles podem pegar com o Runei também Maremburgo, se quiser, não tem problema nenhum A Arto Ava declara guerra em mim Então um monte de vassalos decidiram não se juntar à guerra Porque eu não sei, mas que bom que eu estou com o mod que eles não podem se separar Porque senão eu já tinha perdido todos esses 6 vassalos aqui Aí imagina, eu ia ter que voltar lá, transformar eles em vassalos de novo e descer aqui de novo Olha a perda de tempo que ia ser Então tem coisas nas mecânicas do jogo basic e não sei porque que são do jeito que são E aí E aí Ok, eu poderia até melhorar aqui essa construção, mas não farei isso agora Eu vou atacar Eu vou atacar, peraí Vou colocar para ele A marca de Lanete não seria interessante Vou colocar a marca de Tzente para melhorar você jogando magia Fica aí a instância normal, vou me atacar com o Rane Eu poderia tentar construir uma torre de cerco, mas eu tenho quase certeza que eles não querem me atacar em campo aberto Se eu ficar aqui esperando Então eu vou atacar eles do jeito que está aqui mesmo Porque eu não quero enfrentar tudo isso de cavalaria em campo aberto E dentro da cidade eles estão em muita desvantagem do tanto contra caminho Então vamos salvar e bora lá Ok Beleza, começamos com 27 minutos de magia, está ótimo Eu vou aproveitar essa quina aqui para atacar Porque eu posso botar mais unidades Então vocês dois ficam aí na frente Guerreiros do Caos Espero logo atrás Vocês um pouquinho mais para trás Cavalarias Bem para trás Guerreiros do Caos Podem esperar aqui também Porque eu só vou andar com vocês lá Quando a gente conseguir conquistar o portão Então Archeon Você vai subir aqui Rivaldi Guerreiros do Caos aqui Guerreiros do Caos aqui Os outros podem só encostar ali Escolhidos podem subir aqui Vocês aqui Vocês aqui Objetos aqui E acho que só Guerreiros do Caos Podem subir aqui Caraca, ninguém deu tanto dano aqui A torre deles está bem forte Daqui a pouco a gente faz ela Parar de funcionar Quando a gente conquistar Tem bastante arqueiro também A Bretonha A Cesar Aquele Camponês aí Em grande quantidade Faz um estrago Ainda mais com flecha de veneno Que eles estão atirando na gente aí Bom, nós estamos quase chegando no muro A parte mais difícil é essa Depois é tranquilo Então é só subir Conquistar as torres e acabou para eles Não tem uma galera aqui Tem uma galera aqui A Archeon Você conseguiu jogar uma caveira daqui para cá Essa é uma maravilha Enquanto você sobe no muro É, conseguiu Beleza Talvez ela vai até bater no portão e voltar Não sei Ainda bateu agora e voltou Mas devo machucar uma galera ali Então vocês não precisam esperar Agora que eles vão botar a escada Pode subir Os objetos vão sair de controle ali Subir na escada Agora é só distribuir pancada e cortar a cabeça Agora é só distribuir pancada e cortar a cabeça Ok Beleza Voltou batendo na donzela aí A Archeon Vamos jogar mais uma caveira dessa vez daqui para cá Não joguei muito perto do muro Porque ela vai voltar de qualquer jeito E assim a gente consegue machucar muito mais gente Foi quase um monte de grupo inteira Os Archeon estão atirando mais gente Já vão correr E aí Vocês desçam ali Pode começar a brigar com aquela galera ali E se a gente ficar esperando A gente vai ficar só tomando flecha Meus monstros podem vir aqui também Todos vocês Quebra esse portão aqui A donzela deles já era Desce lá e bate na Lui Guerreiros do caos Vocês vão descer aqui Escolides aqui Mas o real deles tá vivo hein Mas os archeon Tá vendo os cavaleiros do pegasus aí Já tem grupo aqui na real Vamos cuidar deles Os guias do caos vão conseguir segurar tranquilamente esses homens em Horse aqui Então eu vou deixar eles aí batendo todo mundo Tem só um... acho que não tem escudeiros na Infantaria aqui, então não vai ser preocupação para a gente. Vamos jogar umas explosões de fogo aqui neles. Eu adoro essas magias aqui, fica caindo um monte de coisa do céu. Tem uma unidade nossa aqui que está apanhando bastante, essas duas, então tenta voltar com elas. Essa aqui eu estou empacada para descer, está difícil. Desce lá Archeon, deixa só essa galera aí. Vocês tem que voltar aqui urgente. Monor, você pode subir aqui. Escolhidos, vamos dar uma força naquele lado ali. Nossa, o Archeon desce nesse muro, o que está acontecendo? Finalmente! Vamos ver se tem uma magia que possa ajudar aqui. Bem, então, caveira neles. Não, eu não preciso da minha esclareza para te destruir agora. Vou acertar das minhas, mas vocês com certeza vão apanhar mais. A Lua está aqui no X1 contra o Archeon. Terem chance, tadinho. Vocês podem ali ajudar. Acho que eu perdi os meus escolhidos de Slanesh lá. Mas, fazer o que, né? O que está aqui atrás? Eu mandei vim para todo mundo para o muro e não vieram. O muro ainda está em 26%. O muro ainda está em 27% de Solaneh. Eu estava em 27% de Solaneh. Vocês podem ajudar o grupo de guerreiros caos ali. Não, não, não. Pega uma bola de fogo dele, qualquer coisa. Não, não. Não, não. Pega uma bola de fogo ali, qualquer coisa. Eu não consigo jogar na agência mesmo. Não consigo jogar na agência mesmo, velho. Pega uma bola de fogo ali. Então eu devolvo ele no ataque normal mesmo, porque ele não está indo. Ele está correndo em círculos aí. Foi, tchau. Agora é só a gente conquistar esse portão aqui e matar o que sobrou. Dá um buff na galera aí, Archeon, bônus de liderança, dano de fogo para todo mundo. Agora vocês correm. Os cavalos do reino aqui, voando para cima deles já também. Escolhidos, vocês estão só tomando flecha aí, então vamos avançar por favor, porque eu mandei vocês avançar. O rival de Mono pode descer ali para dar uma força. O que? Obliferam eles! Tirem! Fim! Certifico que esses cavalos do Pegas estão mortos. O pêndulo, vamos jogar um pêndulo daqui para cá, onde eles estão totalmente aglomerados. Quanto mais danos eles estão tomando, mais eles vão ficar querendo correr. Tem um grupo de peregrinos no meio ali para a gente matar. Você realmente precisa de alguma coisa para quebrar o portal mais rápido, porque está difícil. Eu não vou conseguir super lançar a magia, então vamos jogar só daqui para cá. Não dá. E daqui para cá dá. Vamos livrar desses arqueiros aí que também tem que aparar. Vamos usar um canalizador arcano, pode continuar atacando aqui essa montanha de camponeses. O problema é só essa cavalaria chata deles aí. Os cavalos do rei são brilhantes, achei que eles eram antifantaria. O que é isso aqui? A pessoa é brilhante, a pessoa vai se separar! Pois por cento e setenta e nove. Estamos quase chegando no portão, então vamos conquistá-lo. Vamos apoiar para esse cavalos do reino aqui. O portão está quase conquistado. E aí, entrou todo mundo agora... Esses grupos aí já correu tudo, tô vendo toda impressão desses cavalos do reino aqui. Meus objetos podem sair daí, porque vocês já lutaram bastante, eu não quero que vocês sumam. Meus lobos não vão se matar ali, deixa as espadas do caos lá. Eles conseguem brigar com essa galera. Minha cavalaria é um pouquinho mais silêncio que a sua, Bretonha. Ou não, já que eles estão correndo, sei lá por quê. Enfim, frase de efeito usada pra nada. Vitória, então, com o Roney já era, enfrentamos 3200 Bretonianos contra 640 Guerreiros do Caos. Vitória acirrada. Beleza, então vamos... Devastar para... Devastar para a Corna pra gente ganhar um dano da arma, ué? A gente tá lutando bastante recentemente. Cristal do Tecapaceiro. Um cristal de água pura e uma superfície que treme com uma audição malévola lançada pelo Tecapaceiro. Quais que as carnistas próximas sofrerão. Matamos uma galera aí. Infelizmente eu perdi minha unidade lá do Slanesh, mas é só recrutar de novo. Aqui eu vou colocar reservas de magia e aterramento. Não vou poder acampar também nesse turno, então vai ser meio chato. Por sorte o exército de artoar ainda não tá aqui, então ele não vai poder me atacar. Porque também não tem como. Nossa grana já está bem considerável. Acho que eu vou... Vamos já pegar aqui o Sigvold. Vai custar 400 para manter ele. É carinho. Mas... Eu quero colocar o Forte do Chaos aqui, né? Então vamos chamar aí o Sigvold. Eu não posso deixar as unidades muito perto uma da outra. Porque senão vai causar essa... Atrição de tribos ali. Vamos colocar esse aqui. Que aumenta crescimento da horda. Filho predileto. É interessante. Mas ele começa com muito ponto. Então se eu colocar aqui ele vai aumentar a atenção dos... Senhores do Caos e Senhor dos Feitos do Caos, então eu não quero isso. Vamos botar aqui... Aqui... Deixa eu ver que os recrutamentos é interessante. Vamos colocar... Aqui... Premonição, aumentar a linha de visão. Relâmpago, Temido e Renomado. A Hora do Caos. Marcado por Islanesh. Ahn... O que mais? Não sei o que mais colocar. Olha... Uma das escolhidas aqui, velho. Então Sigvold você já não vai usar esse aqui, eu acho. Mas vou deixar por enquanto. Se eu saquear não vai resolver a minha situação aqui das brigas. Vou ter que tirar eles daqui de perto. Talvez trazer ele mais pra cima aqui e deixar ele só de guarda ali. Vamos passar o turno. O Império atacando as cidades de Marimburgo aí. O exército do Império também não deve estar tão forte. Mas o da Bretona a gente já destruiu o principal lugar que eles estavam recrutando. Então vai ser bem difícil dele se recuperar. Já estão até correndo aí. Essas brigas internas é um negócio bem chato essa mecânica. Porque não faz muito sentido, mas... Tudo bem, né? Tem que aceitar. Os Homensfera não tem. Se você deixar dois Homensfera um perto do outro não vai causar essa atrição. Agora os Guerras do Caos tem. Como se a campanha deles já não fosse difícil o suficiente. De novo, o Margaret quer atacar um dos meus vassalos. Aí fica difícil. Eu vou recusar. Porque eu não vou ajudar nisso. Achei que ele tinha desistido já dessa brincadeira. Mas ele estava o tempo inteiro acampado ali só esperando. É sensacional. A inteligência artificial realmente... Não te ajuda. Mas eu já falei que ia ignorar ele. Então eu não vou lá ajudar não. Tô nem aí. Pode devastar o que quiser ali. Vou focar na invasão. Porque senão a campanha nunca vai acabar. Ficar perseguindo qualquer exército que atacar meus vassalos. Eu coloquei até muralha pra eles se defender e mesmo assim eles vão ficar apanhando. Aí fica difícil. Temos um exército cheio de Artois aqui. A coroa da dominação. Devaste ao pire o seguinte número de povoados. 3. Os portões que dividem os mundos transbordam o poder. E a sombra do caos continua a se propagar, engolindo todos em seu caminho. Os lacaios do poder das trevas se reúnem diante dessa onda irrefreável. E Arken os ressuscidus para a causa dele. Contáveis tribos de bárbaros nortistas, bandos avassalantes de guerreiros do caos e todo tipo de criatura mutante migram até ele. Atraídos pelo claro engodo do poder puro. O mundo treme diante da horda. Conforme mais e mais cidades são postas em chamas e as almas abatidas e tiradas a pira. Consumidas por demônios. A laceradora é a do Sigvald. Então vamos ler aqui. O príncipe Sigvald está em busca de uma nova distração. O descendente de Islanesh sempre foi de satisfazer-lhes de sombrios. Sejam eles atos carnais, a eliminação esporádica dos feios ou irritantes. A erradicação de cidades inteiras por mero capricho ou doce sabor da carne. Mas para cada novo patamar de depravação que ele atinge, sempre há picos mais altos a se escalar. Estafado ao máximo, Sigvald decidiu libertar seus impulsos mesmo em meio a supostos aliados. Primeiro todos terão de admirar o filho predileto de Islanesh. Mesmo que a contra gosto. Usando o exército de príncipe Sigvald vença 3 batalhas. Então o nosso carinha voltou para o exército. Vamos vir até aqui porque aqui Artois não vai conseguir alcançar a gente. E como a gente saiu da região a atrição para. Vamos vir aqui e vou recrutar de novo o meu carinha que eu perdi. Sigvald para você agora, vou colocar treinamento para melhorar o nível das unidades aí. Sigvald para você, a gente vai deixar você aqui. Desse lado mesmo, ou do lado de coroner pode ser. Esse vai ser meu acampamento do caos que vou deixar aí, protegendo. Como provavelmente não tem guarnição nisso, vou ter que mandar um exército para você. Depois eu montar um exército de ataque também e você vem me ajudar. Sei lá. Aproveitar que eu vou encurtar esse aqui, eu podia trocar um dos guerreiros do caos aqui. Então acho que vou fazer isso. Vamos escolher esses 3 aqui. Aí fica 19 e agora eu pego... Esse aqui, de armas grandes. Que é bem mais interessante. Acho que vou tirar até esse aqui também. Vou pegar 2 de armas grandes. Acho que é isso. Aqui para o Sigvald tem que botar uns salteadores, mas por enquanto eu quero melhorar a cidade aqui. Preciso de 4 de crescimento para construir um desse aqui. Tire Wound Chaos Shrine, esse aqui que eu preciso construir. Esse aqui vai dar renda, crescimento... Tá, interessante. Beleza. Então vamos recrutar aqui, sei lá, 3 desse salteador aqui. Só para ir defendendo aí. O nosso herói aqui pode descer aqui e ir até com as unidades de Artois. Não sei se vai alcançar nesse turno, mas vai lá. Mas não alcança. Assim que terminar de recrutar minhas unidades eu vou devastar a Lang Ilha aqui. Então vamos passar o turno. Os anões de Krakkadrak estão descendo com tudo ali. Já estão em Beschaffen. Pra ver se já tem a Mark. O Marimburgo recuperou o Marimburgo. Possivelmente vão ganhar uma grana com esse já já. Minhas tribos norte que até agora não fizeram nada. É muito bizarro isso. Agora o Marimburgo que até cá Krakkadrak ele vai fazer a mesma coisa que ele estava fazendo antes. Vai atacar todos os meus vassalos. Se eu não vou ajudar é porque eu não estou nem aí. Não, como eu estava dizendo é bizarro. Quando você joga uma facção do bem. Todas as facções assim. Guerras do Caos, Homens Fera, Norska. Essas facções elas conseguem ser extremamente fortes para te atrapalhar ao máximo. Quando você joga uma facção do mal. Seus vassalos não fazem nada. Seus aliados não fazem nada. É muito estranho essa lógica do jogo. Eu não sei como. Aí acaba sendo mais frustrante do que divertida. As campanhas assim. Mas com o tempo você aprende a ignorar isso e só continuar jogando. Porque não muda muita coisa. Eles voltaram aqui para tentar recrutar mais coisa. Não vai adiantar muito. Recruta essa galera aqui. Se pegar 4 de crescimento vai demorar. O Languilha não tem muro ainda. Nenhuma guarnição muito forte. Então no próximo turno eu já posso atacar sem nenhum problema. Vamos atacar as unidades. Conseguiu. Muito bom. Foi mais bom tentar atacar as unidades. Porque esse é um negócio mais chato. E aqui espalhar a ordem pública para a gente ficar diminuindo. Aí a gente machucou todas as unidades. Mesmo com atacar as unidades no nível 1. Vamos passar o turno de novo. A ordem pública da cidade de Karakadagaki não está nos melhores. Então duvido que eles vão conseguir manter o que eles estão pegando. Mas os scavens aqui também de Foz Cifernal. Não estão fazendo quase nada. É muito bizarro. Os scavens lá que são meus inimigos na campanha de Norska. Não sei se vocês lembram. Mas tem um clã de scavens lá que está com 25 cidades. É o que eu espero de todos que vivem. Mas quando ele é seu vassalo ele decide dormir. Vamos ver qual dos meus vassalos Morgor vai querer atacar agora. Porque é só isso que ele está fazendo. O bizarro do Morgor atacar seus vassalos é que como antes. Eu pedi paz com ele. Aí ele ficou em paz com todos os meus vassalos. Mas na hora de declarar a guerra. Ele declara guerra no meu vassalo. Como é que eu posso pedir paz pelo meu vassalo. Mas eu não posso impedir dele de declarar guerra no meu vassalo. Ela tinha que ter essa mecânica. Você só pode declarar guerra no vassalo de tal facção. Se você declara guerra na tal facção primeiro. Isso já impede muita coisa de acontecer na campanha. Mas como você sendo soberano é a facção mais forte. Nunca que a IA vai preferir atacar você ao invés dos outros. dos seus vassalos que são mais fracos. Então vamos devastar aqui. Não vou subjugar a Baritônia. Aí já é demais. Vamos devastar para o Slaanesh. A Kohrone foi destruída. Ark 1 para você. Agora a gente vai colocar o que? Aqui. Chante de contra de magia. Tempestade de chamas também é bem interessante. Eu já estou com o crescimento para pegar os escolhidos aqui. Mas eu só conseguirei fazer isso no próximo turno. Então deixou só atacar a unidade dessa galera aqui de novo. Dessa vez não deu. Porque esse cara está nível 93 eu não faço ideia. Mas ele está nível 2. Vamos passar o turno mais uma vez então. Seria muito bom se desse para você devastar e escolher uma instância. Porque se você devastar você não pode fazer mais nada. Jogando com Horda isso é bem complicado. Se você devastar e acampar. Nossa isso é maravilhinho. Mas aí todo turno que eu devasto eu não posso fazer mais nada. Com o exército do Ark 1. E por enquanto é meu único exército. Eu tenho dois exércitos do Império se aproximando aqui. Talvez eu tenha que voltar para ajudar o Maremburgo. Porque sozinhos não vão conseguir bater nessa galera aí não. Já até correram inclusive. Já até correram inclusive. Amém. Sacrifício de sangue, Archeon. Os poderes destruidores exigem um grande sacrifício de sangue. Os otários devem ser banhados em fluido vital. Ou diminuirão nossas bênçãos. Ok. Quem só está em guerra é com o Artois, da Bretonha aparentemente. Poderia já vir aqui ajudar essa galera, mas por ali eu vou sofrer a atrição, então acho que vou passar por Artois. Vou melhorar aqui. Na verdade, deixa eu ver que eu subi o nível aqui primeiro. Monor, vamos colocar para você a marca de Tzente. E agora, Hora dos Deuses. E é isso. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e não se esqueça de dar uma olhada nos links da descrição aí embaixo. Então, na próxima parte, a gente vai ali brigar com os Reis do Império e possivelmente os de Artois também. Se tudo der tempo, a gente vai fazer as duas coisas. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Artois. Tchau. E aí